O módulo, tem um outro módulo que é o módulo protegido, eu arrastei ele para algum canto. Vocês viram que a qualquer momento aqui eu poderia selecionar e excluir o item, né? Para começar um teste de novo, mas eu posso, por exemplo, olha, se o cara aprovar a análise de compra, esse módulo, esse item não pode ser mais excluído, então eu coloco o módulo protegido. Ele não tem configuração, é só você colocar ele que ele protege o item para você.